Fala galera, eu tô passando aqui no começo do vídeo pra dar um recado pra vocês, nessa semana ou na outra eu vou estar treinando no mobilador Então espero que vocês... não espero nada não, então é isso, eu vou estar treinando no mobilador, vou tentar melhorar no mobilador, não sei se eu vou ficar bom Vai demorar um pouquinho pra me acostumar no teclado, que vai ser difícil Era esse o recado que eu queria dar e... é isso, na semana ou na outra, fica aí com o highlights pequeno aí, era só pra dar um recado mesmo, então fica aí com o highlights, então falou E aí I know that your eyes are open Like the ocean, you know we're exploding Hurricanes are coming in I don't know where I'm going Don't try and say That you love me, it's a different day Falling so deep, I can't escape Falling so deep, I run away Let me take you to the spotlight I can take you to the spotlight I can take away your damn mind I can take you to the spotlight I can get you out of your damn mind I can get you out of this damn life Go back to the store where we had it all Sipping Hennessy, going for it all